Olá pessoal, tudo bem? Sou Bruna Latroff, gestora de projetos das Serenas e estou de volta para conduzir a segunda e última aula do nosso módulo 3, que vai abordar as complexidades da violência de gênero. Então vamos lá. Eu queria retomar um pouquinho com vocês o porquê que a violência ela acontece. A Amanda trouxe um pouquinho sobre isso no primeiro módulo, mas eu acho importante a gente retomar para dar continuidade sobre essas complexidades. Então o primeiro ponto do porquê que a violência acontece é o machismo e a masculinidade tóxica. A gente vive na sociedade patriarcal, onde o machismo é uma construção social, a gente carrega esse machismo nas nossas relações, nos nossos aprendizados e, consequentemente, é esse machismo que vem no aprendizado de crianças que vai fazer com que essas crianças, esses meninos, eles cresçam achando que a violência contra mulheres é normal. E, além disso, essa questão de sempre precisar se impor com poder, com agressividade, com violência, de não demonstrar sentimentos de vulnerabilidade, de sempre estar no controle das situações, que é o que a gente chama de masculinidade tóxica. Então esse é o ponto principal do porquê que a violência de gênero acontece. Consequentemente, esse machismo, ele carrega, ele traz, como a Amanda disse, a objetificação do corpo da mulher. Então a gente vê hoje, hoje menos, mas se vocês pensarem um pouquinho lá atrás, naquelas propagandas de cerveja, daquelas mulheres seminuas, servindo cerveja aos homens e sendo completamente objetificadas por esses homens e pela mídia, então isso demonstra o quanto que a gente, o nosso corpo ainda é visto como um objeto que deve servir e que deve dar prazer ao homem. Então, consequentemente, isso faz com que a violência de gênero seja mais recorrente, porque o homem, ele não consegue perceber a mulher, o homem que é violento, o homem que carrega isso, esse machismo bem intrínseco, ele não consegue perceber uma mulher independente, conceber a ideia de uma mulher independente, de uma mulher que faz o que quer, que ocupe os espaços que quiser, que tem a profissão que quiser, ele precisa exercer esse controle sobre o corpo da mulher, e isso é o que a gente chama de objetificação desse corpo. E, consequentemente, essa objetificação do corpo da mulher vai potencializar o que a gente chama de cultura de estupro, lembrando que o Brasil, por si só, tem o histórico de uma cultura de estupro quando a gente pensa no descobrimento do Brasil. Então, quantas mulheres indígenas foram estupradas pelos portugueses nesse descobrimento. Então, a gente carrega essa cultura do estupro até hoje, e ainda somos violentadas o tempo inteiro, e ainda temos muito medo e dificuldade de sair na rua, e ainda somos estigmatizadas de que, quando estupradas, infelizmente estupradas, a culpa é nossa, porque é a gente que provocou, seja pela roupa que a gente estava vestindo, seja pelo jeito que a gente estava andando, ou pelo horário que a gente estava na rua. Então, isso é por que a violência acontece. Um dos, três dos motivos do por que a violência acontece. E quando a gente pensa nos estigmas da violência de mulheres que são violentadas, a gente tem três pontos bastante importantes desses estigmas. O primeiro são estereótipos que desacreditam as mulheres violentadas, que relatam a denúncia, a situação, além daquele padrão estereotipado que a mulher carrega, de que sempre é a esposa, é a mãe, e tem que servir a esse casamento, mesmo que esse casamento seja permeado por violência. Então, a gente ouve muito mulheres que acabam desistindo de realizar a denúncia em instituições especializadas, porque procuram ajuda, procuram acolhimento e cuidado de colegas, e a primeira coisa que houve é, mas e seu casamento? Ou o que você fez de errado dentro de casa? Ou você vai se separar mesmo e seu filho? E essas mulheres acabam sendo desestimuladas a realizarem as denúncias contra os agressores para permanecerem nessa instituição que é o casamento, e que precisam estar nesse lugar para que os filhos não sofram. Então, esse é um ponto bastante relevante para a gente pensar do porquê que essas mulheres acabam permanecendo nessas relações violentas. Um outro ponto é que aquilo que eu acabei de falar, que a sociedade reproduz, então, mulher gosta de apanhar, foi estuprada porque estava de roupa curta, então, esses estigmas também fazem com que as mulheres se sintam humilhadas, desacreditadas e não registrem, não procurem seus direitos e suas proteções nessas instituições que deveriam garantir a defesa dessas mulheres. E, por fim, quando elas resolvem procurar as instituições que deveriam garantir esses direitos e essa proteção, principalmente as autoridades policiais, elas recebem aquelas perguntas que estigmatizam e que culpabilizam a vítima, que é o que você estava vestindo ou o que você fez para ele te bater, que são exemplos que acontecem de forma muito recorrente. Então, as autoridades policiais, muitas vezes, não estão preparadas para acolher essa vítima, ouvir, realizar o que a gente chama de escuta empática, que a gente também vai falar nesse curso, e acabam revitimizando, culpabilizando essa vítima e revitimizando essa vítima que acaba desistindo. Muitas vezes, falar, não quero mais, fora as horas, horas e horas que elas permanecem nas delegacias para serem atendidas. Então, muitas acabam desistindo de registrar uma ocorrência. Então, esses três pontos são pontos para a gente refletir sobre esses estigmas e por que é tão difícil também sair dessa situação de violência. além disso, a gente precisa pensar naquela linha que a Amanda trouxe da Serena, da Helena, da Sida, que é a linha da intergeracionalidade da violência. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, que a Sida sofre violência doméstica e a filha presencia essa violência e só tem essa violência como referência de afeto e de amor e entende que amor e violência estão relacionados, ela cresce e ela passa a se relacionar com o Pedro. E o Pedro, ele vai ser um abusador, um agressor, né? Ele vai ser violento dentro da relação e ela acha que isso é normal. e ela vai ficando nessa relação com o Pedro, dessa relação eles têm o Luiz e o Luiz cresce observando essa relação violenta, naturalizando, normalizando essa relação violenta e quando ele cresce, ele possivelmente vai se tornar um agressor. Ele vai se tornar violento dentro do relacionamento dele. Então, isso é o que a gente chama de ciclo intergeracional de violência. É quando diversas gerações vão reproduzindo a violência porque naturalizam essa violência de gênero, né? Então, assim, por que é tão difícil? Porque como que eu, se eu cresci achando que violência é normal, como que eu vou romper esse ciclo? Se é a única coisa que foi me referenciada, né? Eu preciso de um trabalho, eu preciso de alguém que me sensibilize, eu preciso de uma rede de proteção que faça um acompanhamento assíduo para que eu, de fato, perceba que existem outras formas saudáveis de se relacionar e que essa violência, como o próprio nome do curso diz, não é normal, né? Então, isso é o que a gente chama de ciclo intergeracional de violência. E daí, a gente também tem o que a gente chama de ciclo do relacionamento abusivo, que vai ser abordado com mais profundidade no próximo módulo, pela Amanda, mas que, basicamente, é aquilo, né? Aquele processo de as relações começam a ficar violentas verbalmente, né? Tá tudo, as mil maravilhas, daí o agressor começa, o companheiro começa a ser um pouquinho violento agressivamente, começa a controlar, começa a pegar o celular da namorada, e daí isso já é uma fase, né? Do ciclo do relacionamento abusivo. Depois disso, vai ter a fase da explosão, que é quando essa violência vai sendo intensificada e daí ele vai agredir a companheira fisicamente. E no final desse ciclo, ele vai perceber, né? Que ele fez, que ele cometeu um crime, na verdade. Ele vai se arrepender, entre aspas, e ele vai chegar pra essa companheira pedir desculpas e dizer que nunca mais vai acontecer. E ela vai, de fato, acreditar que nunca mais vai acontecer e que ele pode ser diferente. Só que ele não vai ser diferente, e daí esse ciclo se repete. Então, isso é o que a gente chama de ciclo de relacionamento abusivo, mas depois a Amanda vai trazer lá, mais debulhadinho, esses três pontos aí de atenção, tá? Uma coisa importante que eu queria trazer também, que é isso que eu falei do ciclo intergeracional, normalmente, né? Claro, né? Que existem as exceções, né? Mas, via de regra, mulheres que sofrem violência, né? Desde pequena, ou presenciam essas violências, elas internalizam isso como referência de amor e afeto. E quando elas crescem, né? E entram na fase adulta, ou, enfim, na fase da adolescência, elas se tornam mulheres mais submissas e buscam sempre parceiros violentos. Porque isso tá na subjetividade dela. É inconsciente. Não é que ela procura porque ela quer. Ah, deixa eu ver aqui quem que é o agressor pra me relacionar. Isso é subjetivo, né? Isso tá no nosso inconsciente. Então, ela procura parceiros violentos e, consequentemente, ela entra nesses relacionamentos sempre abusivos. Já os homens, quando eles crescem presenciando o pai, que é a referência, né? De masculinidade, de homem mesmo, né? Dentro de um relacionamento. E eles presenciam o tempo inteiro o pai agredindo fisicamente, verbalmente, a mãe. Eles vão também internalizar isso como normal, como natural. E quando eles crescem, eles vão reproduzir essa referência de afeto e de amor com a violência. Então, perpetrando essa violência dentro dos relacionamentos deles. Que a gente fala, eles externalizam essa agressividade. Bom, gente, é basicamente isso. Dá pra gente ficar refletindo horas e horas, mas a gente tem um tempo um pouquinho curto. Mas só pra gente resgatar, o que a gente aprendeu nos módulos 2 e 3 foram o que é a violência doméstica e familiar e por que que ela acontece. Um pouquinho da ligação da violência e o seu impacto na saúde mental. E as complexidades da violência. Então, os estigmas dessa violência e por que que é tão difícil a gente romper esse ciclo e sair dela. Na próxima aula, a gente já entra no módulo 4, onde a gente vai abordar as nossas relações na infância. Então, não percam. É um módulo super importante. Espero vocês lá. E muito obrigado por chegarem até aqui. Até aí. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto